O Naruto hoje convocou todos os seus amigos para conseguir fazer o grande dia do Naruto! Ô Naruto, aquele ali não é nosso amigo não, aquele ali é o nosso inimigo. Calma aí, inimigo aí, quem é você rapaz? Eu sou o... o Pit... não, o Pitaya não. Eu sou... Pitaya é o nosso amigo, calma aí, você tá parecendo mais o rei do fofo do que o Pitaya. É que o ninja não pode falar a sua identidade, então eu tô tentando disfarçar. Ele tá enganando a gente, ô Naruto. Ele tá querendo enganar a gente, olha só como eu tô estiloso hoje, galera. Tô de Naruto, mais brabo do universo. E eu tô de Renatinha. Renatinha? É inata, menina, para, você não sabe nem teu nome. É inata, né? Agora eu vou falar o meu nome verdadeiro. Fala o teu nome verdadeiro. Meu nome verdadeiro é anônimo2169. Já sei qual que é teu nome. Ninja Sagrado, esse é teu nome. Eu sou... você é de que vila? Eu sou o quê? Você é de qual vila? A vila do Vidote, né? A vila do Vidote. E você é de qual vila? Eu sou da Vila da Morte. Que isso? Eita, que palavra. Vou furar ele, vou furar ele, já que ele não quer falar. Vai, vai, vai. Vem cá, que vai furar o seu. Não sei correr, não sei correr. Vem, você é inimigo. Você é injusto. Não, não, eu sou inimigo. Morreu. Morreu, era uma vez. Um inimigo do Naruto e da Hinata. Toma. Eu já tô protegida. Pode deixar. Ó, vai, tenta me despertar. Ah, agora tá a vez. Eita, tapinha. Eu ganhei um tapão na orelha. Ei, me dá uma espadinha dessa aí também. É a vaca da ninja. Pronto, já tá uma flechada na orelha. Deixa eu lá, voltei. Calma aí, calma aí. Vamos conversar. Vamos entrar em um acordo. Tá, vamos conversar. Vamos entrar em um acordo. Um acordo bom pra todo mundo aqui, né? Você é da Vila do Vidote. E eu sou da Vila da Kana. Vila da o quê? Kana. Ó, já que você é a Vila da Kana e ela é a Hinata e eu sou o Naruto, a gente vai fazer uma piada aqui. Então faz uma piada. Ó, uma piada. Uma piada boa. Dois amigos conversando. Vamos supor que é eu e você, ninja. Não, eu não posso ser seu amigo. Tá, vai e você, Naruto. É, a gente tá conversando e a Hinata conversando. Fala, papai. Aí eu falo assim, meu pai, ô Hinata, quer que eu faça direito e seja um bom advogado. Aí você vai perguntar, que bom, vai seguir a profissão do velho? Entendeu? Aí eu vou falar assim, não, ele quer que eu tire ele da cadeia, por isso que aí quer que eu faça o advogado. Você tá ligado? Nossa, ô, ninja, por favor, executa esse Naruto, porque é muito ruim. Calma aí, gente. Tá bom. Que piada mais ruim. Então, ó, eu vou fazer agora, essa aqui vai ser boa. Faça uma contada pra gente. Qual a cidade brasileira que não tem táxi? A Uberlândia. Essa foi boa, essa foi boa. Agora eu quero ver se você é bom na piadinha e eu quero ver se você é bom na cantada. Na cantada? Eu tenho uma piada. Vai, fala uma piada. Agora pegou a piada. A Hinata vai falar a piada, presta atenção. A professora falou pro Joãozinho assim, Joãozinho, se eu tenho seis laranjas em uma mão e cinco na outra, o que eu tenho no total? Aí Joãozinho falou assim, mãos enormes, professora. Ué. Agora é a braba, agora é a braba, ó. Fui no café e perguntei se o salgado era de hoje. Ela falou, não, é de ontem. Aí eu falei, como que eu faço pra comer o de hoje? Ela falou, volta amanhã. Pode falar, essa foi a braba. Ai meu Deus, agora deixa eu ver uma aqui, deixa eu ver uma aqui. Fala, Nígia, fala uma tua, vai Nígia. Já que você tá encheu o nosso saco, você não é nosso amigo, você é nosso inimigo, você tá dentro da nossa casa já. Fala pro meu uma piada. Isso aqui vai ganhar informação isso aqui, isso aqui, entendeu? Eu tô fingindo que eu sou amigo de vocês pra aqui, pra poder entrar no terreno, reconhecer o terreno e passar pro meu superior, entendeu? Então eu vou falar um negócio pra você, eu e você aqui. Ah, mano, mano. Eu acho que você vai correr daqui. O que o tijolo falou pro outro tijolo? Isso é uma pedrada? Não, há um cimento entre nós. Meu Deus. Há um cimento? É, entre um tijolo e o outro tem uma massa de cimento. Há um cimento entre nós, entendeu? Agora eu vou fazer uma. Existem duas palavras, gente, é muito importante. Isso aqui é uma coisa motivacional, de verdade. Existem duas palavras que abrem muitas portas. Você sabe qual que é? Obrigado, por favor. Não, puxa e empurra. Eu vou embora, ó. Eu cansei. Agora, agora é sério. Agora é a última e eu vou andar de moto, tá bom? Porque eu tô com vontade de andar de moto, ó. Por que o jacaré tirou o filho da escola? Por que? Porque ele repetiu de ano. Porque ele é um reptil de ano. Não, eu tenho uma, eu tenho uma. Fala, Nidia. Fala que eu já tô indo pra meia volta, já. Tô sem paciência. Mas antes, eu já vou lançar outra. Porque o Batman conheceu o Robin. Calma que eu vou fazer. O Batman conheceu o Robin. Pelo bate-papo. Tá, agora eu vou falar uma. Fala, Nidia. Você sabe qual é o sorvete preferido do Michel Teló? Qual? O Ice e eu te pego. Ah, eu ia falar. Eu ia falar essa. Ó, eu não sei se você está percebendo, mas eu sou um Naruto muito forte. Tô muito musculoso. Então, eu vou aproveitar pra andar com essa moto. Mas, caso ela não for potente, eu vou catar ela no colo e vou levar ela. Tá bom, quero ver. Tá bom. O seu potencial. Ó, ó, ó. Calma aí que ela demora um pouco, porque eu sou muito forte. Sabe isso mesmo? Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, Fih? Ó, ó, ó. O Ninja, ó Ninja, você está sentindo mesmo que eu? Sentindo o quê? Sentindo o quê? Eu não perdi, não, gente. O que que foi? Sentindo o quê? Sentindo um amor no ar. E eu, hein? E eu não sou pago pra isso, não. Eu vou embora. Ai, essa moto tá tão bonita, ô, Naruto. Eu acho que eu tô ficando apaixonada. Ah, como assim? Você andando nessa XJ. Assassin, XJ, você tá se mexendo sozinho. Ah, é o Ninja que tá roubando ela. Ah, que susto, eu não tinha visto ele. Calma aí, o Ninja tá roubando ela. Ah, não. Pega a moto. Já sei, eu vou usar minha faca pra furar o pneu da moto. Ah, é isso, calma com ele. A moto tá andando sozinha aqui. Ah, tá bom. Acho que deu certo. É, pelo menos a gente conseguiu agora... Calma aí, calma aí. Tá, a gente conseguiu agora se livrar desses problemas. A gente conseguiu catar a moto, andei de moto. Você ficou toda apaixonada, né, Renato? Porque, fala a verdade, você me ama. Essa é a verdade. Ah, é claro, eu te amo tanto que eu tenho até uma notícia pra te contar. Qual que é a notícia? A notícia é que você... Pior que tá, não fica, né, eu acho. Não, não fica. Ô, Ninja, vem aqui. O Ninja vai ser o padrinho. Como assim? Vai ser o padrinho. Padrinho do nosso narutinho. Calma aí, que a minha moto tá andando sozinha lá. Calma aí. Eu preciso salvar. O que tá acontecendo, gente? Tá possuído. É o meu junto secreto. Gente, minha moto tá possuída. Olha só isso aqui. Tenta pegar ela. Eu não consigo. Eu acho que eu vou descer ela aqui na rua mesmo. Ô, Ninja, o que aconteceu com a minha moto, cara? É o meu junto secreto. Ela ganha vida própria. Eu acho que o Ninja fez algo errado com a sua moto. Também tô achando. Também tô achando. Tá, mas agora eu quero saber a notícia. Eu fiquei curioso. É, qual que é a notícia, Renato? Conta sério. A notícia é que vocês vão ter... Não. Eu e o Naruto vamos ter um bebezinho. Falou, Naruto. Fica com Deus. Isso aí não é responsabilidade minha. Nossa, você é o padrinho. Eu não. Tenho que dar berço. Não é responsabilidade minha. Tchau. Eu não tenho dinheiro pra isso. O cara vem roubar nós e vai virar padrinho do nosso filho. Tá louco, Renato. É verdade. Vai virar nosso padrinho, nosso bebezinho. Descobri que estou grávida de você, Naruto. Olha que beleza. Ainda bem que eu sou, Naruto, consigo correr e sumir. Ai, meu Deus do céu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Naruto, volta aqui. A hora que você subiu na moto, eu senti no meu ouvido assim, um chorinho de bebê. Já tive a certeza que eu estou grávida. Calma aí. O que era aí? Estou chegando. Eu vou dar um conselho. Pode dar um conselho. Aqui, não trabalhamos com pais irresponsáveis. Você fez, agora você vai cuidar. Tchau. Mas... Tá, 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 tá. Pode deixar. Assuma. Olha isso. Agora vai matar a mãe do filho. Não, não, não. Tá tudo sob controle. Ó, pensa pelo lado bom. A gente já tem uma academia pra colocar um filho de Naruto pra treinar. A gente tem uma piscina pra colocar ele pra nadar também, que é filho de Naruto. Um campo pra ele correr, porque ele é filho de Naruto. Ou futebol pra ele pular, porque ele é um filho de Naruto. Então, eu acho que a gente tá pronto pra ter um filho, né? Com certeza. Já tá tudo pronto já. É só aguentar o choro agora dele. É, ou talvez não, né, galera. Então, já vai deixando seu likezão se vocês curtiram o vídeo de hoje. Vai mandando pra geral que esse vídeo chegar pro máximo de pessoas possível, tá bom? Deixa o likezão, é muito importante. É, se vocês curtiram a Hinata, o Naruto e o Ninja, já vai deixando muito like e comentando aí, beleza? Até o próximo vídeo. Falou e tchau. 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 Tchau.